Bom dia, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo beleza? Galera, amanheceu chovendo pra caçamba aqui hoje, hein? Cara, eu acabei de lavar o carro, coloquei na garagem e desabou a água a noite toda, velho. Tô até sem coragem de sair hoje, né? Não vai chover o carro tudo de novo. Volta, virou. Olha só. Chovendo a beça. Vou tomar nosso cafezinho aqui. Rapaziada, eu vou confessar pra vocês uma coisa. Eu adoro essas garrafas raiz assim, ó. Existem umas garrafas, né? É até mais bonitinha, mais prática e tudo mais. Mas eu prefiro essas garrafas raiz aqui. Ela aquece bastante, é umas garrafas muito boas. E continua desabando a água. E aí, rapaziada, eu deixei o carro limpinho, né? Só o da Lava Jato. Tá impecável o carro, cara. Como que sai dessa chuva assim, ó. Olha o tempo como é que tá virado. Nossa. Aí, ó. Tá chovendo a beça, hein? Dá pra sair, não. Deixa quento. Recebemos até um convite pra almoçar, ó. Na casa do meu amigo hoje. Em outras cidades, mas deixa eu pro próximo. Cara, senão vai ser dinheiro perdido, né? Boa, galera. Sim. Muita gente me perguntou se o carro tinha sem couve aqui na garagem, né? Ele couve sim, galera, ó. Eu boto ele de ré aqui, ó. Ele fica com bastante espaço ali ainda. Ó, isso que eu tirei tudo, né? Isso aqui é o pedido que tá mexendo com o material. Aí eu acabei deixando aqui. Mas isso aqui vai sair daqui também. Isso aqui tudo vai sair. Então vai ficar com mais espaço pra gente tá manobrando o carro aqui dentro, né? E ali eu coloquei minha bike, né? Minha bike tá ali em cima também pra mim já ganhar espaço ali atrás também. É por isso que ficou bastante espaço, tá vendo? Então, o jeito que eu venho, eu vou ter assim, manobra, já boto ele aqui de ré que fica melhor pra manobrar. E aqui também até pra sair também, né? Aqui precisa nem balançar o carro, né? Precisa só jogar ele pra lá e sair direto. Mas por fim da dúvida, eu acabei colocando essa proteção na garagem ali também. Pra caso, né? A gente manobrando esqueça e deu uma encostadinha. Não vai marcar ali no para-choque, né? Que é a proteção de garagem ali na parede. E tá aí. O carro ficou zero, hein? É verdade. Sem detalhe. Bocos hidratados. Bom, rapazes, é o seguinte. Muita gente me pergunta sobre a respeito de seguro, né? Seguro do veículo e tal. Galera, é o seguinte. Seguro eu coloquei seguro nesse carro que sim, ele tá segurado. Mas seguro é uma coisa muito pessoal. Eu acho que seguro é uma coisa muito particular, muito pessoal. Porque não dá pra você falar, indicar uma seguradora e tudo mais. Que às vezes o que é bom pra um, não é bom pra outro e vice-versa. Mas sim, galera. Existe diversas seguradoras muito boas aí no mercado. Faz uma seleção das ideias melhores aí no mercado. Existe várias seguradoras boas aí que dá pra você trabalhar tranquilamente. Fiz a opção aí pela Alfa, que eu já conheço, né? E ela é muito boa, ela tem me atendido muito bem. Mesmo porque a gente tem um corretor de seguro aqui na nossa cidade. Que ele é muito bom, muito atencioso, um cara muito prestativo. Então, isso também conta, tá galera? Pra você achar um corretor de seguro bom. Pra você, né? Que você tenha confiança e ele vai até fazer todo o trabalho pra você. Pra você não ter dor de cabeça, né? Porque, embora a gente paga seguro pra não usar, né? A verdade é essa. A gente paga seguro pra não usar. Eu não quero usar meu seguro. Eu quero pagar, mas eu não uso. Mas se você precisar, né? Você tem um corretor aí que vai te atender muito rápido aí, né? Vai te intermediar aí pra você. E vai te dar toda a assistência. Isso é muito importante também. Então, avalia isso direitinho. E voltando ao assunto de seguro, galera. Eu acho que seguro é uma coisa muito particular. Por quê? Porque cada um é de uma forma. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O seguro desse carro aqui fica avaliado em 3,50 a 4 pontos. Entendeu? Então, mas se você já paga seguro, então se você já vem de outras seguradoras, você tem pontuação que você abate no próximo seguro. Então, isso vai diminuindo o valor. Chega o valor até de 2 mil reais, mil e pouco reais. Você vai abatendo a pontuação, entre outras. Você conversa com o seu corretor de seguro que ele vai te explicar tudo direitinho. Por isso que eu digo que isso é muito particular. Não tem como você falar um valor X, um valor cheio. De repente, você quer fazer um seguro com a franquia mais alta. Então, ele fica com o valor mais barato. Então, você quer fazer um seguro com a franquia mais barata. Então, fica um valor mais alto e vice-versa. Então, assim, são inúmeras opções que você tem que conversar com o seu corretor de seguro para você ver realmente o que é melhor para você que te atende. O seguro desse carro aqui fica em torno de 4 mil reais se esse carro fosse do zero. Existe até mais barato, existe mais caro. Aí, você tem que avaliar o que vai te atender. Esse carro aqui está segurado e eu pago o seguro dele. Por que, galera? É o seguinte, o carro quer mais de 100 mil reais. E você pagar um seguro aí de 4, de 3, de 4 mil. Eu não acho caro, né? Pelo valor do carro. Imagina só, né? E eu estou numa região que é uma das regiões que mais furta o veículo, né? Então, galera, imagina só. Um furto de veículo aí de mais de 100 mil reais. Você pagou um seguro aí de 4 mil reais. Você tem o carro ressarcido aí. Então, eu acho viável de pagar, né? Muita gente não gosta de pagar seguro, eu entendo, tá? Mas, um carro desse valor aqui, um exemplo. O meu, meu etio, por exemplo. Desde a época do etio, vocês já conhecem aí no canal. Eu não pagava seguro do etio, né? Eu não pagava seguro. Eu não achava necessidade de pagar seguro do etio. O carro aqui, como ele é um carro caro, eu vou pagar o seguro. Eu tenho que deixar segurado. Os motoristas, não só na nossa cidade, mas os motoristas, em modo geral, estão muito loucos. Os caras estão completamente sem noção, né? Dirigindo, embriagado. Então, são acidentes bobo que a gente vê na cidade aí, que a gente encontra na cidade. São acidentes muito bobo. Só que vocês já até viram aí no vídeo. Tem um vídeo meu no canal aqui. O cara me pegou na lateral, assim, do nada. O cara entrou na via, do nada. O cara me pegou na lateral. Se o carro não tivesse com seguro, aí, olha só o prejuízo que a gente teria. Entendeu, galera? Então, assim, seguro. Embora eu acho necessário, muita gente não gosta, não quer, eu entendo. É de cada um. E fica nessa faixa de valor aí, galera. Então, pesquisa direitinho. Se eu for fazer o seguro aí, tem número de seguradora muito boa aí no mercado. Porto seguro, HDI, Alpha, e entre outras, galera. Tem vários aí. Faz cotação, vê um corretor de seguro bom, que vai te ser honesto e vai te atender, te dar toda assistência. E faz o seguro do seu carro, faz o seguro do seu patrimônio. Porque a gente soa tanto, a gente luta tanto pra ter um patrimônio, pra gente ter o nosso bem. Do nada pode acontecer aí, imprevisto, como um furto e entre outros aí. E você, né, perder tudo e começar tudo do zero. Então, é melhor você pagar um segurozinho. Tenta colocar isso dentro do seu orçamento. Eu sei que é difícil, a gente tá vivendo um momento difícil. Mas tenta colocar isso dentro do seu orçamento pra que você tenha seu carro assegurado. Pra que você fique mais tranquilo, né? Então, é isso aí, galera. Eu, isso que eu queria falar pra vocês, seguro uma coisa muito particular. Mas é dinheiro em torno dessa faixa aí, de 3 a 4 mil reais o seguro desse carro aqui. Eu paguei muito, muito barato aqui, porque eu já vi que pontuação de outros veículos que eu tinha e tudo mais. Isso é um assunto muito complexo. Eu indico que você conversar com o seu corretor, que ele vai te explicar tudo aí, vai te falar. Eu vou te orientar o que você deve fazer. E as cotações, ele vai fazer pra você tudo normalmente, tá, galera? Então, é isso aí, galera. Então, olha o seu videozão de hoje. E hoje eu vou ficar em casa. Não vou sair. Carro tá limpinho, eu não vou procurar isso aí, não. Não vou ficar nessa chuva não, velho. Na moral. De maior geral, acabei de chegar, galera. Acabei de chegar do Lava Jato, lá da Estética. Botei o carro aqui na garagem, desabou a água e tá até hoje, tá? Cheguei ontem e choveu a noite inteira e tá até hoje chovendo. Então, eu não vou sair com o carro não, cara. Não vai ser dinheiro jogado fora. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Você vai me escutar, mas não já se inscreve aí, já posta, compartilha. E tamo junto e até os próximos episódios. Valeu, fui! So long.